Tudo o que você precisa saber sobre um novo contrato entre Flamengo e Jorge Jesus. No vídeo de hoje do canal do Nicola te dou detalhes sobre esse acordo. Quero falar também sobre uma multa que o Emerson Leão cobra do São Paulo, multa referente a sua última passagem pelo Tricolor. Tem informações importantes sobre Léo Senna, novo reforço do Atlético Mineiro, com números exclusivos dessa negociação. E pra fechar, o que há de verdade nessa história, de que o Palmeiras estaria trocando o Scarpa pelo Cazares com o Galo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir pra você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola e tenha direito a uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão exclusivo para os membros do canal, que vai dar ao campeão uma camisa oficial do time do coração. E nessa quarta-feira tem início do campeonato português, e o bolão do Nicola vai pegar uma carona no campeonato português. Já postei na comunidade, exclusivamente para membros. Os palpites, os jogos dessa rodada, você palpita, deixa seus resultados. E se você mandar bem e conseguir seis vitórias nesse bolão, vai ter direito a escolher a camisa do seu time do coração. Bom, quero começar o vídeo de hoje falando a respeito de Emerson Leão, que foi convidado da live do Nicola nessa segunda-feira. E o Leão fez uma revelação importante. Já está em último estágio, na última fase, um processo que ele move contra o São Paulo desde 2012. Torcedor São Paulo, ele não vai lembrar que a última passagem do Leão, pelo Morumbi, não foi das melhores. Ele acabou sendo demitido em setembro. O time vivia um momento ruim, com várias derrotas. Eliminação, por exemplo, na Copa do Brasil para o Curitiba. E muitas críticas internas dos próprios jogadores. Juvenal Juvencio decidiu demití-lo a quatro meses do fim do contrato. E não pagou absolutamente nada referente aos meses que ainda restavam. O Leão foi à justiça em 2013. Acabou tomando, perdendo em primeira instância. Recorreu dessa derrota. E conseguiu, de acordo com o Leão, vencer praticamente em todas as instâncias. O caso já está em Brasília. Pronto para uma última decisão, que deve ser favorável ao treinador. A cobrança inicial era de 800 mil reais, com juros e correções monetárias. Esse valor passa dos 2 milhões de reais. Então é mais um abacaxi para a atual diretoria descascar. Assim como já foi na temporada passada, com déficit de 156 milhões de reais. Também por conta de problemas antigos. Aquele caso da compra do Ricardinho na década de 2000. E dívidas relacionadas à Companhia de Engenharia de Tráfego. Sim, a CT ajudaram nesse déficit de 156 milhões de reais. Assim que tiver novidades a respeito desse processo entre Leão e São Paulo. Trago novidades para você. Quem está mais ligado nos noticiários já soube nessa terça-feira que o Goiás aceitou uma oferta do Atlético Mineiro referente à venda do Léo Senna. Volante importantíssimo, titular absoluto do time Esmeraldino. E que será reforço do Atlético Mineiro já para o restante da temporada. Porém, as primeiras informações que surgiram davam conta de um negócio na casa dos 4 milhões de reais. Fui checar essa informação com uma pessoa do Atlético Mineiro que me assegurou que o negócio foi batido por 4 milhões e 400 mil reais. Graças a esse investimento, o Atlético vai ter direito a 80% dos direitos econômicos do Léo Senna. Que assinará um contrato de 5 temporadas com o Atlético Mineiro. Os outros 20% seguem vinculados ao Goiás. Vale a lembrança de que o Goiás queria desde o início 5 milhões de reais para negociar o jogador por 80% dos direitos econômicos. Depois de muitas conversas, o martelo foi batido por 4 milhões e 400 mil reais. É bem verdade que o Goiás não queria se desfazer do Léo Senna. O contrato do jogador terminava no fim desse ano. E por conta dessa pressão, correndo o risco de não lucrar absolutamente nada se não o vendesse agora. O Goiás acabou aceitando essa oferta de 4 milhões e 400 mil reais. Valor bem salgado, levando em consideração que ele estava bem perto do fim do vínculo com o Goiás. E em pouquíssimo tempo já poderia assinar um pré-contrato com o Atlético. Mas o Jorge Sampaoli vinha pressionando os dirigentes do Galo. Dizendo que queria muito contar com a contratação do Léo Senna. E os dirigentes recorreram a um patrocinador para conseguir esses 4 milhões e 400 mil reais. Mais informações importantes a respeito do Léo Senna. Jogador de 185 partidas e um único gol com a camisa do Goiás. É bem verdade que esse gol foi extremamente importante. Foi um gol marcado na final do Campeonato Goiano de 2016 contra o Anápolis que valeu o título ao Goiás. Para completar, preciso te informar que o Goiás tentou de todo jeito renovar o contrato do Léo Senna. Chegou a fazer uma proposta para que ele se tornasse o jogador mais bem pago do atual elenco. Léo Senna entendeu que o seu ciclo no Goiás havia se encerrado e queria mudar de áreas. Queria jogar no Atlético Mineiro. Bora te explicar agora o que há de verdade numa notícia que surgiu também nessa terça-feira de que Palmeiras e Atlético Mineiro cogitam uma troca do Scarpa indo em definitivo para o Atlético Mineiro e o Cazares chegando ao Palmeiras nessa negociação. Fui checar com dirigentes do Palmeiras e do Atlético Mineiro e posso te assegurar que essa negociação não vai acontecer por uma série de motivos. Primeiro deles, o Palmeiras não conta com o Cazares. Jogador que tem se metido em tudo quanto é problema vai ser multado em até sempre R$30 mil porque deu três festas em meio à pandemia do coronavírus. Fez uma primeira festa no seu condomínio fechado com bastante gente, recebeu uma advertência. Fez uma segunda festa no dia 15 de maio com direito a vans de outras cidades trazendo uma série de convidados lotada a festa dele e por conta da reincidência essa multa que virá da vigilância sanitária e que pode chegar até sempre R$30 mil. O Cazares, já tendo contraído o coronavírus, embora ele não soubesse, ainda deu uma terceira festa e todas as pessoas que participaram das festas do Cazares recentemente nos seus condomínios várias delas inclusive já procuraram postos de saúde por conta de sinais relacionados ao coronavírus. A Vigilância Sanitária de Minas Gerais está entrando em contato com todos os convidados para pedir que eles fiquem em quarentena com medo de um alastramento ainda maior do coronavírus. O Cazares, além dos R$130 mil de multa, ainda queimou seu filme completamente no Atlético Mineiro e por conta de tudo isso o Palmeiras decidiu que não conta com a contratação do Cazares. Não faz parte dos planos do Vanderlei Luxemburgo nem da atual diretoria. Então qualquer possibilidade de troca envolvendo o Cazares e o Scarpa já cai por terra. Tem outro detalhe importante, o Cazares está a seis meses do fim do contrato. Qual seria a lógica do Palmeiras de trocar o Scarpa, jogador valioso que teve proposta de 7 milhões de euros no começo desse ano por um atleta em que o Palmeiras já pode assinar um pré-contrato como o Cazares. Então esqueça essa possibilidade de troca. Vamos falar sobre a chance de o Scarpa virar jogador do Atlético Mineiro. Informação também é importante. O Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol do Galo, gostaria muito de contar com o Scarpa. E essa negociação nem está descartada. Mas o Scarpa não faz parte da primeira lista de reforços que o Sampaoli pediu à diretoria do Atlético Mineiro. Então o que os dirigentes do Galo fazem nesse momento? Eles tentam esgotar as negociações com os meias indicados pelo Sampaoli. Se não houver acordo com esses meias, são dois meias pedidos pelo técnico argentino, aí sim partiria como um plano C para uma negociação com o Palmeiras referente ao Scarpa. Jogador que, como eu disse, teve proposta de 7 milhões de euros no começo da temporada do Almeria. O Almeria até poderia voltar à tona para tentar contratá-lo, mas vai depender do acesso à primeira divisão do campeonato espanhol. O negócio com os espanhóis, inclusive, melou, porque a Federação Espanhola de Futebol impediu, em nome do Fair Play, que essa negociação acontecesse. Entendeu que o Almeria já havia gasto muito dinheiro na segunda divisão e que esses 7 milhões de euros fariam uma distorção no campeonato espanhol. Para fechar, quero falar sobre Jorge Jesus e a renovação do contrato com o Flamengo. Quem acompanha o canal do Nicola já há algum tempo, soube em primeira mão que as negociações estavam bem avançadas e que era questão de tempo para que esse acerto acontecesse. E, de fato, o fim da novela, o último capítulo dessa novela, ocorreu na tarde dessa terça-feira, em reunião no Ninho do Urubu, que contou com a presença do Jorge Jesus, de seus advogados e também dos dirigentes do Flamengo. O contrato foi prorrogado até junho de 2021 e o Jesus terá um pequeno aumento na comparação com o antigo contrato. Ele vai saltar de 3 milhões e 300 mil euros por ano para 3 milhões e meio de euros. O último contrato previa esses 3 milhões e 300, já com a inclusão da comissão técnica. A partir de agora, o Flamengo paga 3 milhões e meio de euros ou algo na casa dos 20 milhões e 300 mil reais. Embora não dê para cravar esse número de 20 milhões e 300 mil reais, porque há uma mudança importante em relação ao antigo contrato. No último vínculo, que venceria agora no dia 19 de junho, havia uma previsão de que cada euro estava cotado a 4,40 reais. Então o Flamengo conseguia se programar em relação a quanto gastaria. Por uma exigência do Jorge Jesus, houve uma mudança nessa cláusula do contrato e o Flamengo vai pagar o euro de acordo com a cotação do dia. Então se ficar estabelecido que o Jorge Jesus receberá seus salários sempre no dia 10 de cada mês, o Flamengo vai consultar a cotação do euro no dia 10 de cada mês para fazer esse pagamento. Não dá para cravar que valor será o salário do Jorge Jesus partindo desses 3 milhões e meio de euros. Essa é a única definição para toda a temporada. Jesus também exigiu que pudesse ser liberado caso aparecesse propostas de alguns clubes específicos. Nesse contrato há citações em relação a Benfica, a Porto, dois gigantes do futebol português, que chegaram a namorar a possibilidade de sua contratação, além de alguns outros clubes do futebol europeu, entre eles o Newcastle, time que está sendo comprado por um sheik. Cheguei a gravar um vídeo sobre a aquisição do Mohamed Bin Salman em relação ao time inglês. Todos os detalhes estão aqui para você assistir. Essa operação ainda está sendo concluída, está sendo finalizada com a permissão da Liga de Futebol da Inglaterra, a liga que administra a Premier League. E a partir daí vai se pensar na contratação de um técnico. O Jorge Jesus é uma das possibilidades. Não é prioridade, não é o favorito, mas é um dos nomes cotados. Então o único risco de o Flamengo perder o Jorge Jesus é em caso de propostas de algum gigante do futebol inglês ou do Porto e do Benfica. Está especificado em contrato que o Flamengo seria obrigado a liberar o treinador. Os prêmios por título seguem bastante altos, assim como no contrato anterior. Na oportunidade, o Jorge Jesus faturou um milhão e meio de euros pelo título da Libertadores e mais um milhão de euros pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso você também soube com exclusividade aqui no canal do Nicola em um vídeo bem legal que eu contei sobre uma série de mordomias que ele tinha. Como direito a um auxílio de moradia de 50 mil reais. Ele mora em um dos condomínios mais bacanas da Barra da Tijuca, com direito à segurança, motorista particular, entre outras facilidades. Você pode assistir o vídeo também com todos esses detalhes. Todas as mordomias foram mantidas para esse novo contrato. E queria destacar, antes de finalizar, a participação importantíssima do Marcos Brás nas negociações. Jorge Jesus confia demais no vice-presidente de futebol do Flamengo e foi baseado nas conversas, nas tratativas com o Brás, que o acordo foi fechado. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem o like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e também aciona o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, a partir das 8 da noite dessa quarta-feira, Marcelo Teixeira, presidente do Santos durante muito tempo e o atual presidente do Conselho Deliberativo é o convidado da live do Nicola. E pra fechar, queria relembrar que os membros do canal do Nicola podem participar de um bolão, o bolão do Nicola, que vai render ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Se você quer participar é bem fácil. Vire membro do canal do Nicola, entre na comunidade aqui do canal. Vai ter todos os jogos da rodada do Campeonato Português. Você sai dando seus palpites, responde com seus palpites. Se você mandar bem, você já começa com o pé direito nessa busca por uma camisa do seu time do coração. Beleza? A gente se vê às 8 da noite com o Marcelo Teixeira. Espero vocês. Tchau, tchau.